Para essa granola eu estou usando 200 gramas de aveia e 50 gramas de passas brancas, castanha de caju, semente de girassol, chia, lasquinhas de coco, avelãs e lâminas de amêndoa. Você pode fazer a mistura que você achar mais gostosa. Agora eu vou colocar todos os ingredientes na minha frigideira. Você pode usar uma assadeira também, porque essa minha frigideira vai ao forno. Agora eu vou usar uma pitadinha de canela e 100 ml de mel. A granola tem que ficar toda envolvidinha no mel. Prontinho, agora vai para o forno. A granola vai assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos.